Dia 28 de outubro, especial 3 anos Batalha de Trio Galera, acabamos de soltar um link aqui embaixo Onde vocês terão acesso a Vaquinha Online Se você quer nos ajudar de coração e fazer parte de mais essa conquista Chega com nós, família Vocês terão vários benefícios E também poderão conhecer os MCs no dia do evento Teremos batalha de MCs, pocket shows, show principal, stand-up e luta de MMA Chega com nós, família Tamo junto! Suco de fruta, suco de fruta Então tá bom Hoje ele não é o Mike, um dia ele já foi em Tonhão E hoje ele é o suco de fruta Meu Deus do céu Ô galera, já falei aí, mano Por favor, mano, eu vou acender o bagulho aqui na roda, velho Por favor, mano Tá vindo mó cheiro, tio, qual que foi, mano? Respeita nós, velho Na moral mesmo, tio E aí, quem começa? E aí começa Vini começa É agora que a discórdia tá feita E aí, meu irmão? Trinta segundos Fala aí, meu irmão Fudeu! Já é Todo mundo tá pra cima Eles merecem, família Vamos deixar esses moleques em choque Olha o Mike com um cigarrinho na orelha Tá ligado? Fazendo freestyle e não se queixa Coloca um cigarrinho na orelha Que é fagado e descolado Você só não fuma porque a mamãe não deixa Vai fumar um 8, eu rima aqui no freestyle Mike pega um cigarro, ele vai fumar um 8 Virei tipo o Eminem fumar um 8 Mighty Para, Infinite Bate, cê não pega E o like é boa, você sabe tuta, cê alega Porque 8 Mighty, você sabe mano aqui no Kairos Seu rap é ro na Montana, você é 8 Mighty Cyrus Eu te bato, 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 eu te bato Infinite Bate, nessa vale, eu sou meu freestyle Cê tá ligado né irmão, que eu te bato fazendo a improvisação Você nem tem, vai mano, mas eu faço freestyle E manda agora toma pipoco Porque o Vini que tá tipo o cigarro, porque quando eu chego na batalha, parça, eu tô te matando aos poucos Suco de fruta, suco de fruta, suco de fruta E vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai jogar ou vai morrer? Vai morrer ou vai morrer? Eu quero ver, quero ver A mamãe não deixa rir, mas é R deswegen é dolorosa Sua mãe que colocou sua camiseta rosa Ae LOU! A mamãe que se desespera, pode ser camiseta rosa. Ele é a Pantera Ae Pict welcoming now! Agora eu mato a ponteira, pororom, pompom Aê! Se você se liga, freestylink é bom, agora você não abriga Ele falou de 80, sabe que eu esparro Agora vai virar a nova capa do cigarro Aê! Feio pra caralho, fazendo freestyle agora eu não me atrapalho Falou de Eminem no improvisado É difícil rimar quando o cut não tá do seu lado Aê! Aê! Na moral, nos papéis Porque não é porra nenhuma mais carregado que iPhone X Meu Deus do céu Gratidão aí, cada um que prestou atenção Vamos à votação Quem acha que deu o vinho no primeiro round, faz barulho Diferentemente, quem acha que deu o suco de fruta no primeiro round, faz barulho 1 a 0, suco de fruta Suco de fruta, Larson Aê! 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 Vem só se mexendo dando dois passinhos pra trás Aê! Vamo lá! Dois pra trás Vem só pode ir pulando pra ficar legal Vem pulando, vem pulando Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem, deixa eu puxar então Vem, deixa eu puxar então Vem, deixa eu puxar então Isso é edição de trap, os cara tem munição Vem, bate cabeça ladrão Aê! Bate cabeça ladrão Aê! Vai, vai Vai, vai Vai, vai Tá ligado mano que eu chego agora batendo nesse MC Eu sou o suco de fruta vim acabar com o Greg de Barueri Aê! 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 Eu sou o suco de fruta Eu que te salvei da depressão na escola Aê! Mano namorou fazendo festário Agora você sabe de espaço Aê! Vai te salvar na escola Cê sabe eu até larguei a taxa Oh! Mano! Sabe que você é muito escroto Quando o Vini rima a taxa fala Cara você é muito louco Aê! Aê! Não sei se você conhece Só que o Mike no seu velório agora comparece Cê sabe Meu mano pega o flow e agora dá dó Branco do cabelo pulado Vê se ele não parece até o Didy Moco Aê! Levanta a mão todo mundo porra Aê! Aê! Vai! Go! 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 Aê! 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 Você nunca tá, entenderam? É porque é bom você saber não, mas não conseguiu fazer não fui estar desenvolvendo Você tá vendo? Tá que eu não tinha rima Agora essa aqui é a levada Quantos temporais assistiu do Todo Mundo? Que isso vai chegar e mudar essa sola decorada? Uou! Terceiro! 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 Você viu né? Tá tudo desorganizado mas tá tudo certo É terceiro, terceiro! É terceiro, 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 tá tudo certo Tá com a minha vitória nessa Ai, 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 ai 7.200 pessoas vão lá na live Ô Muito obrigado galera Aqui começa é a mic Só vamos começar quando todo mundo joga a mão pro alto Joga a mão pro alto Vamos deixar esses moleque atormentados aqui Vai levanta a mão, vai levanta a mão DJ DJ, solta a nós Terceiro, na casa Quem vai decidir essa plateia maravilhosa Cê tá de rosa, mas você nunca viu uma xota da cor Madimbu Esse que é o Abate, você é o Madimbu Vai virar chocolate Eu nunca vi uma xota, mano Tá ligado que uma coisa agora eu te explico, cê é vacilão Eu nunca vi uma xota, eu já vi sim a diferença Que eu não falo da batalha só pra pagar de cordão Ele não fala da batalha, fazendo um freestyle Você não se atrapalha, meu mano, esse que é o proceder Abre o celular e vê a xota no x-video, qualquer um consegue ver Ah, eu já tô te batendo Ah, eu já tô dizendo Ah, imu até amanhã, a xota que eu vejo tudo é toda da sua fã Vamos aí pra ouvir já Se a mina é minha fã, nunca que ela vai te pegar Aê, cê sabe meu mano, eu sou sagaz Porque as minhas fãs não trabalham na rapaz Não trabalham na rapaz, mano, eu vou te batendo Freestyle tá ligado, imu desenvolvendo Suas fãs é da hora E mano, proceder, só não vai fazer love song Senão vão ter um irá com você Não vai terminar Fazendo freestyle, agora tio eu vou improvisar Quer falar de love song, mano, tá de recalque Quer falar de love song, ele chorou ouvindo seria do Krauk Eu vou rimando meu mano perante o improvisado Falaram que o Leozinho ia vir, não veio, eu fico decepcionado Caralho Que eu faço meu freestyle, cê sabe manatura Não escuto do Krauk, você sabe que eu te apoio Por isso que eu sempre escuto a sua Meu amigo Muito amor, muito amor Vamos com nós aí na votação família Por as dicas que começou Barulho para suco de fruta Barulho para vini Só pra confirmar Barulho para vini Barulho para suco de fruta Tá parecido Mãos pra vini Vamos lá, uma mão pra cima Quem gostou do vini Mãos pro Mike Quem gostou das irmãs de Mike Conferindo, vini Deu o Mike Mike Suco de fruta Deu o Mike Suco de fruta, próxima fase, certo Palma, Truvinha, é família Valeu, mano Tô com cigarrinho na orelha A taxa tá na garupa Nosso amigo de Crax Respeita o suco de fruta O descolado do trap